Não, ela é uma menina grande, você viu os pés... Olha azul, olha azul, olha azul... Olha azul, olha azul, olha azul... Atualização da horarinha, são três e meia da manhã, e olha os olhos dela, olha... Olha, acordadinha, acordadinha, né minha filha? É, tá despenteada, amor... Não tem problema não, tira o dedo da frente... Eita! Os pingos todos... Ou mais um... Não, foi feliz...